Iraceba, eu nunca mais eu te digo Iraceba, meu grande amor, foi igual Eu chamava, mas você não me escutava, não Iraceba, você atravessou o contravão E hoje ela vive lá do céu Ela vive bem juntinho de nosso Senhor E lembrança com a dor somente Suas beijas, eu sou marrom Iraceba, eu perdi o seu retrato Eu chorei, eu chorei, me dou porquê Iraceba, meu grande amor, foi você Eu chorei, eu chorei, me dou porquê Iraceba, meu grande amor, foi você Iraceba, meu grande amor, foi você Iraceba, meu grande amor, foi você Iraceba, meu grande amor, foi você